Olá pessoal, meu nome é Walter Bonifácio e esse aqui é o canal do Boni, né? Esse canal é fruto de uma demanda oriunda do Clique Macaé, onde eu também sou proprietário, onde eu tenho quase 400 mil pessoas cadastradas lá, hábidas por informação. Então, para ajudar a galera, eu criei esse canal porque isso faria com que eu reunisse num só ambiente uma série de respostas às inúmeras dúvidas que surgiam, entendeu? Então, tem tido um resultado bastante interessante e eu tenho gostado bastante, eu costumo dizer que sou o feliz proprietário do canal, porque isso me possibilita ajudar vocês. Para isso é importante que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, façam um comentário e a partir daí eu vou responder a vocês, porque eu respondo a todo mundo. Bacana? Então, fiquem até o final do vídeo, tá? Porque a partir daí eu vou apresentar a vocês informações sobre cinco cursos que colocarão vocês na porta do gol das contratações, tá? Porque as empresas contratam muito pessoal que tenham esse tipo de atribuição, de profissão, né? Bacana? Então, fiquem comigo até o final do vídeo, eu vou destrinchar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso que eu estou informando. Bacana, pessoal? Olá, pessoal! Sabe aquela dúvida que você que ainda não tem um emprego voltado para petróleo e gás tem? O que é que eu vou fazer para poder conseguir esse tão famoso emprego na área de petróleo e gás, né? É difícil. O que é que eu vou escolher? Que habilidade eu tenho? Bom, eu estou aqui para responder essa pergunta. Eu vou estar apresentando aqui cinco cursos que, após concluídos, na verdade, quatro, né? Um deles é de segurança, né? Que é a Salvatá de Rio de Janeiro. Eu vou apresentar quatro treinamentos que vão dar a vocês uma profissão e, dessa maneira, vocês poderão estar se habilitando a entrar nessa área de petróleo e gás. Esses quatro treinamentos são técnico e mecânico, plataformista, torrista e homem diário, né? Com esses quatro cursos, você terminou e já está habilitado a se empregar. Tá? Não é fácil. Já não tira uma dúvida terrível, né? Então, para começar, eu vou falar do plataformista. Mas, antes de entrar nisso, pessoal, é importante que vocês fiquem até o final do vídeo, né? Porque os cursos vão ser apresentados e eu vou estar podendo informar a vocês o que cabe a cada um deles e, dessa forma, você entender se tem a ver com você, não tem, entendeu? E é importante também que, se você se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo, né? E, basicamente, é isso, né? São quatro treinamentos muito bons que compõem a grande parte da base de profissionais que as empresas contratam, né? E, por essa razão, você é colocado na cara do gol quando termina um curso desse, né? Aí, só vai precisar, claro, conquistar a vaga, né? Que não é fácil, né? Então, vamos lá, pessoal. O plataformista, o que ele faz desse personagem? Ele atua em atividade de apoio nos serviços de perfuração e manutenção de poços de petróleo, né? E soldas de perfuração onshore e offshore. Esse personagem, ele tem um salário de R$ 1.500 a R$ 4.000,00. E a duração desse curso é de 40 horas, em média. Olha só, em cinco dias você termina o curso e tem uma profissão. Não é legal isso, né? Bacana? Então, o próximo curso que eu vou estar abordando aqui é o Homem Diária, né? Que ele, você, ao fazer esse curso, você passa a adquirir noções de segurança, né? Meio ambiente e saúde. Conhece cargos de aços, né? Acessórios, noções de segurança na movimentação de carga, nós, volta de amarração e manutenção nos cabos de aço. Atua também no auxílio de movimentação, de cooperação, né? De movimentação de carga e pessoas em ambiente onshore e offshore. O salário desse personagem é de R$ 1.500 a R$ 4.000,00. Show de bola, né? Esse curso, ele custa, em média, R$ 600 ou R$ 650,00. E dura 40 horas, cinco dias. Em cinco dias você tem uma profissão, cara. Não é fabuloso isso, né? Qual é o outro curso que eu vou estar apresentando aqui para vocês? Técnico e mecânica, né? Esse treinamento, ele tem uma duração maior, né? Ele capacita o profissional a trabalhar na elaboração de projetos mecânicos, né? E na manutenção de máquinas, o que inclui usinagem, peças, né? E reparos em equipamentos. E ele é um grande diferencial para quem deseja trabalhar em plataforma, né? Ele tem um salário aí de aproximadamente R$ 3.100 a R$ 5.900,00. Um belíssimo salário, né? E te dá uma bruta condição de trabalhar em plataforma, né? Você também tem o treinamento, que é o torrista, né? Que trabalha na perfuração de poços. E é responsável por manobras, né? Em colunas e operações de bombas, né? E participa de sondagens, não é de soldagem não, é de sondagens, orientando os plataformistas, né? Acompanhando o técnico químico durante a aplicação dos aditivos nos fluidos de perfuração. Esse cara ganha de R$ 3.000 a R$ 6.000,00. E a duração desse treinamento é de 200 horas, né? Muita coisa. Então, não dá para brincar com isso, né? E, claro, é uma profissão que você passa a ter, né? E ela vai te permitir trabalhar no ambiente de petróleo e gás. É uma profissão base nas plataformas, né? Onde as empresas contratam pra caramba. Para vocês terem uma ideia, a Ocean ganhou um contrato de três sondas hoje, né? Hoje que eu digo, estou gravando esse vídeo já de madrugada, foi na segunda-feira, né? Ganhou esse contrato e significa o quê? Muito emprego, muito negócio, né? Não é bacana, pessoal? Então, somente depois que vocês fizerem esses cursos, é que vocês poderão fazer o outro de segurança, que eu vou falar agora, que é o Salvatagem Hilt. Salvatagem, ele orienta você a sobreviver no mar em caso de acidente, que a gente espera que não ocorra. Mas, imagine que ocorra, você está habilitado a sobreviver no mar, né? Até esperar o resgate, né? Que acontece rapidamente, porque há monitoramento dessas viagens, né? Da base até as plataformas. Então, o pessoal sabe o tempo todo o que está acontecendo e por essa razão, saberão imediatamente que aconteceu algum acidente, que eu volto a repetir, a gente espera que não ocorra. E vocês também têm o Hilt, né? Que é o escape de aeronave submerso. Normalmente, o transporte dos profissionais das bases para as plataformas ocorre em helicópteros, né? Então, imagine que um helicóptero desse cai ao no mar. A gente volta a repetir e espera que isso não aconteça. Mas, como é monitorado o tempo todo, né? Rapidamente chega a equipe de resgate e você só tem que te manter flutuando, né? Entendeu? E não é fácil, porque é alto mar e tal, né? Então, vocês imaginem o grande risco que é isso. Mas, são profissões, são cursos que vão dar a vocês uma profissão. Então, acaba aquela dúvida, né? Pô, o que eu vou fazer? Eu não tenho uma profissão. Como é que eu vou fazer? Cara, é só você olhar que tipo de curso cabe na sua potencial habilidade, né? O que você imagina que sabe fazer? Você consegue se enquadrar nesse conteúdo que eu falei desse curso? Se você percebe que você tem a ver com isso, cai pra dentro, cara. Isso já te coloca na cara do gol. E é uma questão de conseguir a vaga, né? E vai conseguir, porque eu acredito em você. Entendeu? Se você achar que tem porta fechando pra você, parabéns. Tem porta fechando pra um monte de gente. Mas, saiba que também tem um monte de porta abrindo. Eu mesmo abri, né? Então, não persevere, cara. Persevere, vá à luta, né? Se habilite, faça os cursos e passe a ter uma profissão. E a partir daí, você tá de cara pro gol e é só chutar. Chutar que eu diria que eu consegui a vaga. Bacana, pessoal? Então, eu espero poder ter ajudado. Volto a insistir que se inscreva no canal, né? E clique no sininho, né? Pra ser informado quando eu gravar um vídeo, né? E dê uma curtida. Isso me ajuda, ajuda você. Porque vai me mostrar que você tem interesse nesse tipo de assunto. E vai me motivar a trazer outros vídeos aqui. Bacana? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.